A filosofia Toyota inspira e nos ajuda a nos tornar excelentes no que a gente faz. O Sander Mestre em Gestão e Tecnologia e também membro do corpo docente da Lean Institute, instrutor de gestão e estratégia global para o sistema California Community College. É palestrante convidado no Lean para aulas de pós-graduação na Stanford, na Universidade de Southern California, do sul da Califórnia, La Verne, San Diego State University, tem sido palestrante em conferências patrocinadas pela American Production and Inventory Control Society, a Association for Productivity and Quality e Sociedade Americana de Qualidade. Enfim, esse é o Samy Obara, um grande parceiro da Voito, que a gente tem muito orgulho e privilégio de estar aqui conosco. Vale ressaltar aos que buscam imersões e oportunidades de aprofundar nessa cultura da Toyota, nessas práticas. O Samy é um dos agentes do Lean Immersion Week, uma imersão na faculdade de San Diego, e o que acontece uma vez por ano, tem uma oportunidade única de mergulhar nesse ecossistema e aprender com profissionais que ajudaram a implementar e com empresas que implementam e entenderam como elas adotam isso no dia a dia. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação com vocês, Samy Obara. Valeu, Samy. O que é que a gente fracassa tanto, com tanta abundância de informação? A Toyota sendo a mais estudada do mundo, não seria óbvio que teria que ser fácil copiá-la? Na verdade, descobriram que somente 2% das empresas que estão implementando o Lean estão conseguindo copiar de forma satisfatória. Ou seja, 98% não estão conseguindo. Estão tentando copiar os resultados, não estão conseguindo. As ferramentas não estão conseguindo. Copiar os processos, não... Mas eles sabem que vale a pena. Eles olham de longe e veem que, nossa, que árvore frondosa, muito boa. Chegando mais perto, como é bonita. Tem muita coisa que chama atenção nessa árvore. Muitas flores. Tem muita coisa apetitosa. O pessoal vê que tem frutas. Tem frutos. É algo muito bom para a saúde. As crianças chegam mais próximo. Vê, nossa, os galhos são fortes. Dá para segurar o nosso balanço. O pai chega lá e fala, tem uma sombra muito boa. Dá para eu tirar uma soneca. Mas o que todo mundo negligencia ou esquece é que, para chegar a esse ponto, um ponto onde você pode usufruir de tanto benefício, precisou-se trabalhar muito na raiz. muito em proteção contra as intempéries. Em proteção contra os insetos, os bichos, os ataques, nutrindo com os fertilizantes, regando sempre. Ou seja, é um trabalho do dia a dia que levou aos resultados. Ou seja, é difícil a gente tentar copiar algo somente olhando os benefícios. E é muito mais difícil tentar copiar algo quando a gente não enxerga o que foi investido antes, que é o tal de DNA. O primeiro mito é esse, que o Lean é uma caixa de ferramentas. Eu vou aprender essa caixa de ferramentas inteirinha e aí eu vou começar a usar. Mas se você for prestar atenção, talvez até seja possível com muita maestria, talvez com treino, você consiga. Mas tem tanta coisa que pode dar errada. Desde acidente, o parafuso, o prego, entortar, o tijolo, quebrar, inconsistência, tomar mais tempo. Mas, da mesma forma que é possível com algo que não é apropriado, pode ser que seja impossível com algo que é mais apropriado, que é uma ferramenta. Eu acho uma ferramenta na minha grande caixa de ferramentas, mas vou chegar lá e não consigo martelar, porque era uma chave de fenda. E esse é o grande perigo, sabe? Aí chegou até mais uma do Rodrigo, obrigado. Possível sim, mas não é a melhor ferramenta para isso. Exatamente. E aí a gente começa a procurar a melhor ferramenta, a gente está tão envolvido na ferramenta, que essas daqui são só apenas uma fração das ferramentas existentes na caixa de ferramentas do implementador Lean. E a gente fica procurando qual que é, qual que é. Até que a gente acha a ferramenta e a gente fala, agora sim, eu achei a ferramenta. E a partir daí a gente começa a utilizá-la, pensando que tudo que está naquela caixa de ferramentas, tudo que a gente lê nos livros, tudo que a gente vê dentro da Toyota, vai resolver o problema simplesmente porque é a ferramenta adequada. E a gente usa, e usa, e usa, e não dá certo. Então esse é um mito muito perigoso, da gente achar que a ferramenta certa consegue fazer o trabalho. Muitas vezes ela pode desfazer o trabalho, se a gente não entende o propósito ou a razão pela qual ela foi criada em primeiro lugar. Todas as ferramentas Lean, ou as técnicas, as metodologias, elas foram criadas não porque a gente precisava usar alguma coisa, mas porque primeiro se originou com um problema. Tinha um problema que a gente precisava resolver. Por exemplo, o 5S. Esse daqui é um escritório, o Technical Liaison Office em Fremont, na Califórnia, onde o TLO, dentro da Toyota, viu que a Toyota tinha esse, eles chamam de 5S, ou Status at a Glance, ou seja, numa batida de olhos, eu consigo ver o número 1, 2, 3, 4, 5, eu consigo fazer uma inspeção do local. Por quê? O 5S tem um propósito, e o propósito é eliminar desperdício. Só consigo eliminar se eu conseguir vê-lo. Então, o 5S, primeiramente, ele serve para que a gente consiga detectar anormalidades dentro das normalidades, ou desperdícios dentro do que é normal. e o dassger mais so. Aí para de novo, Tchau!